Essa imagem que nós temos diante dos nossos olhos é o Monte Sinai. O Monte Sinai, ele fica na Península do Sinai, no Egito, África do Norte, e foi lá que Moisés recebe as Tábuas da Lei, com os Dez Mandamentos que a gente encontra na Bíblia Hebraica e no Velho Testamento, que já é uma compilação cristal. Nós subimos, e foi uma caminhada muito difícil, talvez uma das caminhadas mais difíceis que eu já fiz, foram oito horas de caminhada, no deserto, com pouca água, e tudo muito íngreme, uma paisagem muito agreste, mas que trazia uma experiência sublime. Primeiro, por estar pisando em solo sagrado. Eu subi o Monte Sinai com uma mestre, eu tenho duas mestres, uma mestre é a Lucelena, que muitas pessoas já conhecem, que foi minha professora, e uma mestra, a sigla do nome dela é MT, e eu subi com essa mestra de sabedoria, uma guia espiritual, esse monte, e ela já é uma senhora, eu achei muito interessante, porque ela disse, em solo sagrado se pisa descalço, eu vou com os pés nus. E ela, com seus 70 anos, subiu, ela fez toda a caminhada com os pés descalços, como manda a tradição, tira os sapatos para entrar em lugares sagrados. Então, foram oito horas, e eu achei aquilo muito comovente, muito emocionante. E eu me lembro que eu subia o Monte Sinai, que não deixa de ser um caminho de peregrino, de sacrifício, e eu memorizei, eu disse o nome de todas as pessoas que eu conhecia, como se cada degrau que eu estivesse subindo fosse um chamado, um pedido de bênção e de coisas boas que acontecessem para aquelas pessoas. Então, foi muito interessante, porque eu tive muitas horas para recordar de todas as pessoas que eu conheci. Amigos e nem tanto amigos assim. E como o meu projeto se chama Arqueologia do Sagrado, eu gosto muito quando aparecem determinadas interferências, como esse brilho, esse sol que explode e tudo ilumina, como se fosse uma gênese, como se fosse uma pronúncia, como se fosse o próprio Deus que envia uma mensagem e que tem um filho que navega por ali, naquele elemento colorido que transita por ali, entre um círculo. Eu gosto muito desse tipo de fotografia, e esse tipo de interferência cromática tem ficado muito nítido a partir das fotografias digitais. Anteriormente, com as fotografias analógicas e película, isso era muito raro de acontecer. Então, eu gosto muito, e eu acho que combina muito com a minha proposta, é como se fosse uma hierofonia, que é um conceito que eu vou explicar logo a seguir. Então, eu acho que é um conceito que eu vou explicar logo a seguir. Então, eu acho que é um conceito que eu vou explicar logo a seguir. Então, eu acho que é um conceito que eu vou explicar logo a seguir.